E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vou começar esse vídeo aqui agradecendo aos meus patrões aqui, aos meus patrões do coração, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que estão dando essa força aqui para o canal. Valeu mesmo, vocês estão aparecendo novamente nos vídeos, muito obrigado. Galera, os patrões é que eu chamo cariosamente quem é membro aqui do canal do Mano Guedes. Então, quem é membro se torna aí o meu patrão, tem um nome divulgado aqui nos vídeos e tal. Não estava sendo recorrente essa divulgação porque eu estava na correria tremenda, então eu vou ter que olhar aqui quem é que chega, quem é que sai dos patrões para poder atualizar essa lista. Então ela é muito corrida, mas vai voltar ao normal. Caso você queira fazer parte do grupo dos patrões aqui do canal do Mano Guedes, é só clicar no botão aqui embaixo chamado Seja Membro, é dois contos, que é dois reais por mês, o valor mínimo, você já me ajuda aí de uma forma imensa, você tem acesso ao grupinho do WhatsApp lá para trocar uma ideia com a galera. E é isso aí, estamos juntos daquele jeitão jeitoso, beleza? Valeu! E o que acontece, meus queridos? É isso mesmo que vocês viram aí na thumb e no título desse vídeo, Cyberpunk levando aí como melhor jogo do ano, vocês acreditam, rapaziada? Pois é, levou para casa uma estatueta aí de melhor jogo do ano, entre outras categorias que Cyberpunk também beliscou aí uns troféus. Vou estar explicando para vocês aí que premiação é essa. Começando, meus irmãos, pela organização, quem é que está fazendo essa premiação? Eu nunca ouvi falar desse grupo, dessa organização que chama SEGA, SEGA ou SEGA, eu nunca ouvi falar desse pessoal aí, mas eles estão lá na Europa Central e na Europa Oriental. Então, ó, é longe, essa premiação ocorre lá nesses lugares, Europa Central e Europa Oriental, é bem longe, tá? É muito longe mesmo. E aí, o que acontece? Nessa premiação foram oito categorias dentro dos jogos, como áudio, melhor áudio, melhor designer, melhor estilo visual, melhor tecnologia, melhor joia escondida. Joia escondida é aquele jogo que poucas pessoas conhecem, mas tem um potencial muito grande. Então, é, eles colocaram como joia escondida. Melhor narração, melhor jogo para celular e melhor jogo do ano, tá? Eu não sei contra quem o Cyberpunk concorreu. Eu não sei contra quem concorreu, mas tem uns jogos aqui que vocês vão estar vendo aqui, que eu vou estar falando para vocês, que eu nunca ouvi na vida. Então, eu não sei se concorreu contra batatas aí, sabe? Contra um jogo pequeniníssimo, para poder ter levado esses prêmios que levaram. Não é desmerecendo o Cyberpunk. O Cyberpunk tem o potencial para levar prêmios, sim. Só que eu não sei contra quem que foi. É, vamos lá. Estilo visual. O jogo que levou como melhor estilo visual, segundo o SEGA, foi um jogo chamado Papetura. Acho que é Papetura ou Papetura. Eu não sei pronunciar o nome desse jogo, tá? Levou como melhor estilo visual. Como melhor áudio, foi ele. Cyberpunk 2077, da CD Projekt Red, levou aí como melhor áudio. Levou um troféuzinho como melhor áudio. Como melhor designer, foi ele. Factorial, Factorial também. Nunca ouvi falar desse jogo. Como melhor designer. Como melhor narração, não tinha como não ser outro jogo, né? Cyberpunk tem a narração muito boa. Tá? Os diálogos, as paradas, é muito brabo mesmo. A narração do V, a dublagem do V masculino quanto feminino, é muito boa. Então, a narração do Cyberpunk fez jus a esse troféuzinho aí. Como tecnologia, esse jogo eu conheço. Eu acho que muitas pessoas conhecem também, que é o Ultraders, né? Ultraders levou aí como melhor tecnologia. Como joia oculta, é ele novamente. Papetura ou Papetura, levou aí como melhor joia oculta, que é aquele jogo que poucas pessoas conhecem, mas que tem um potencial grande. Então, vamos ver, né? Que jogo é esse? Ele vai aparecer nas mídias aí pra frente. Melhor jogo pra celular, é o Card Rogue. Não sei do que extrato esse jogo. Ah, Guedes, você fala os jogos e não pesquisa? Eu não pesquiso não, galera. Eu não pesquiso que jogo é esse aí não, meus mano. Depois, quem tiver interesse aí, vai pesquisar aí, porque eu, particularmente, tô aqui pra falar das categorias e das premiações. Então, o jogo aí, fica a critério de quem estiver na curiosidade aí, porque eu nem perco meu tempo muito pesquisando esses jogos aí. Tá? Então, é isso. É... Melhor jogo do ano, segundo SEGA, Cyberpunk 2077, tá? Não é querendo desmerecer ninguém não, tá, galera? Falando que eu não pesquiso essas coisas, mas, meu, você pensou, eu vou falar aqui, melhor jogo pra celular, Card Rogue. Ah, galera, Card Rogue é um jogo assim, assim, assado, blá, 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 é muita exceção de linguiça, não tem tanta necessidade disso aí, não. Beleza? Então, como melhor jogo do ano aí, o Cyberpunk da CD Projekt Red levou pra casa aí essa, essa estatueta, esse prêmio, é como melhor joguinho. Beleza, galera? Então, como eu falei, é sobre essa organização, esses prêmios SEGA, né? Então, foi entregue, tá? Aconteceu no dia 22 de outubro, já faz um tempinho, que aconteceu essa premiação, faz bastante tempo, na verdade. Então, eu tô trazendo esse vídeo pra agora, porque eu já tinha programado esse vídeo, só que acabou, correria, eu não consegui fazer ele, mas tá aí, tá? O comitê de premiação foi composto por 21 membros, de 10 países, dois membros de cada território, né? Um jornalista e um especialista do setor. Então, ou seja, cada setor teve um especialista. De tecnologia teve um especialista, de melhor jogo pra celular teve um especialista, de melhor jogo aí, contra quem não tava concorrendo, eu não sei, mas também teve um especialista pra isso. Tá bom? É isso, galera. Estou aqui pra atualizar vocês, graças a vocês gostam, né, do Cyberpunk. Eu sei que muitas pessoas gostam, eu também gosto, eu estou aqui, até onde eu estou por conta do Cyberpunk, então, não tem como eu abandonar esse jogo, eu gosto dele também. Eu torço aí pra que ele ganhe mais troféus aí pra frente, beleza? Então, vamos junto. Quem sabe, né? Ele não ganha um Game of Terror aí, mas padrãozão, aquele parrudão que vem contra grandes nomes, tá? É um caminho já, você já começou a ganhar troféu, é um caminho, beleza? É, então, não tá ganhando um troféu como bugado, Então, já é alguma coisa. Se não tá ganhando um troféu como melhor jogo bugado, já é alguma coisa. Agora eu vou encerrar o vídeo. Valeu, rapaziada. Fica com Deus aí, fique na paz, nos vemos numa próxima aí. Um abraço, fui. Um abraço por trás. Falou.